Música Sua mão, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o lado que a gente amou Pra que eles se fazem com os lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No safagem de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No safagem de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Música 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 Música